Combinar e criar. É por isso que a Criare proporciona tudo isso para você. Funcionalidade, bom gosto e estilo são elementos que traduzem a personalidade de cada ambiente e de quem vive nele. É por isso que aqui na Criare você encontra inúmeras possibilidades para compor ambientes nos mais variados estilos, materiais, cores e acabamentos. Nas áreas de serviço, banheiros, closets, cozinhas, dormitórios, home officers, home theaters e mais, hein? Com um diferencial incrível. Ela faz o projeto executivo e te dá uma data de entrega. E tenha certeza, essa data será cumprida. É o grande diferencial aqui da Criare. Como profissionais, são todos funcionários da empresa. Supervisão, o acabamento da sua obra com certeza vai ter um toque especial porque aqui os funcionários são todos contratados da própria Criare. Condições de pagamentos especiais em até 36 vezes. Construcar, você tem cheques e ainda cartões de crédito. E na compra acima de 10 mil aqui na Criare, você ganha produtos exclusivos. Móveis planejados, Criare Casa Belo em Mogi das Cruzes. Fica na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 245, telefone 4724-8311. E se você trouxer a sua família, as crianças têm um espaço especial. É o Espaço Kids. Enquanto você faz a escolha do seu projeto, do seu produto, a Criare tem um espaço especial para as crianças. Criarecasabela.com.br com dois L's. Acesse. Liberdade para o seu estilo. Acesse. Acesse.